Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Oração para a gente alcançar a humildade e vivermos bem esse tempo da quaresma porque a humildade de Jesus sobressai Que os outros sejam mais amados do que eu Que os outros sejam mais estimados do que eu Que os outros cresçam, Jesus cresça e eu diminua Ah, que os outros recebam bastante confiança muito mais do que eu mesmo Louvado seja, Senhor E tu sejas louvado quando eu for esquecido E os outros preferidos Que tu sejas louvado quando os outros são mais santos do que eu Que tu sejas louvado quando eu sou desconhecido Que ninguém pensa em mim Que eu me ocupe com minhas tarefas Com meus limites Que ninguém peça a minha opinião Isso é humildade E que me deixe, Senhor Receber também o último lugar Que ninguém me cumprimente Isso não vai me humilhar e me destruir Que me critiquem oportunamente e importunamente Que assim seja, Senhor E que eu seja desaprovado E não receba o reconhecimento do que fiz Dá-me a graça dessa humildade E que ninguém queira Que eu o sirva em nada Senhor, que eu reconheça o meu nada Reconheça as qualidades dos meus irmãos Mas te agradeça minhas qualidades Peça perdão das minhas limitações Porque isso é a humildade A palavra humildade vem de humus Quer dizer terra E daí vem a palavra homem Nós já viemos do barro Já viemos da humildade Na quaresma Vamos assumir atitudes de humildade Imitando Jesus E é assim Que nós vamos conviver melhor com as pessoas E vamos agradar a Deus Porque Deus resiste aos soberbos Dá sua graça aos humildes E fique com Deus E assim E assim E assim Legenda Adriana Zanotto